E este grupo surpreende-nos por várias razões, não é só as músicas mexidas que toda a gente dança, mas quando tocam uma balada, minha Nossa Senhora, Santa Maria! Na luz do teu desejo eu sonhei Na cor da pedra fria, eu chorei, só magoei a alma Agora eu sei, que tristes são as lágrimas que eu deitei E tu aqui na sombra do meu ser De tanto querer um grande amor e esquecer Agora sinto frio e vou sofrer A solidão que sinto foi por te querer Queria tanto te abraçar e poder voltar atrás Sentir que és meu e ouvir a tua voz Perto de mim outra vez Sem distância entre nós Mas acabou o amor E tu... A ilusão vazio Com tanta dor A ilusão Num corpo nu Sem amor Se eu chorei um dia Agora eu sei Que frias são as lágrimas que eu deitei Queria tanto te abraçar e poder voltar atrás Sentir que és meu e ouvir a tua voz Perto de mim outra vez Sem distância entre nós Mas acabou o amor Tu foste um mar de sonhos Um rio de desilusão Agora já não sonho com essa paixão Queria tanto te abraçar e poder voltar atrás Queria tanto te abraçar e poder voltar atrás Sentir que és meu e ouvir a tua voz Perto de mim outra vez Sem distância entre nós Mas acabou o amor E tu... O amor E tu... Eu gosto muito de ouvir a tu para cantar baladas É que fico entre-nos e de ouvir Sabes o que é? Gosto mesmo Gosto muito da tua voz E são momentos mais E depois é engraçado Porque nós por Santa Maria Passamos do disco O mais movimentado E a seguir o pessoal fica tudo a pestanejar E enfim E ouvir um bocadinho E ouvir um bocadinho Olha, há algum espetáculo que queiras aqui destacar? Nós neste momento estamos numa fase novamente de promoção E estamos também numa fase de começarmos a idealizar o próximo álbum de Santa Maria Que em princípio lá para o mês de março, abril, o próximo ano estará cá fora Então vamos ter novidades para 2008 Ah, sempre novidades Sempre novidades Realmente vocês são extraordinários Tantos anos de sucesso e continuam sempre a conseguir surpreender o público Cada vez que trazem um trabalho novo É maravilhoso Bom, muito obrigada por terem vindo Obrigada a nós mais uma vez Eu sei que levantaram-se muito cedo e fazem uma longa viagem Mas acho que valeu a pena E o nosso público merece E com a vossa música amanhã fica sempre muito melhor Um grande aplauso Muito obrigada 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 Bom, uma viagem muito curtinha